Veja bem, essa é demonstração maior do que o governo federal agora, está voltando realmente as suas preocupações para quem mais precisa, para fazer com que as nossas crianças tenham de uma vez por todas o direito a mais se alimentar para que possam estudar e garantir melhor o seu futuro. O Planalto, o nosso Congresso Nacional e o nosso presidente da República dão uma demonstração muito clara dessa nossa responsabilidade. Nós iremos com esse objetivo, fazer com que as nossas crianças realmente tenham mais prazer em ir à escola. Nós agora aumentamos em quase 500 milhões a verba para a merenda. E vou autorizar o Mendonça Filho a daqui a alguns meses pleitear um aumento dessa verba. O aumento dessa verba é fundamental para aqueles que se utilizam da merenda. O nosso sonho, nesses dois anos e pouco de governo, todos nós, tem absoluta convicção, é que nós possamos dar um passo a mais para que em 10, 15, 20 anos, aqueles que usam lancha possam usar outro transporte. Aqueles que se servem na merenda possam ter comida em casa. Aqueles que fizerem as suas escolas, os seus grupos escolares, o seu ensino fundamental, possam chegar às universidades e fazer cada vez mais o Brasil crescer, como este ato que hoje praticamos faz o Brasil desenvolver-se cada vez mais. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Brasília em Destaque